Oi gente, tudo bom? Que bom ver você por aqui. Tô sumida faz um tempinho, saí de férias, aproveitei o verão nesse lado do mundo. Na verdade, eu fui pro Brasil, curti o inverno, mas já voltei aqui pra Amsterdã. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Ana, eu moro em Amsterdã. Mostro e falo um pouco sobre a vida aqui na Holanda. O vídeo de hoje eu achei super relevante com a minha volta, digamos assim. Tem a ver com a minha volta, porque é a volta às aulas, né? Então acabou férias, quase acabou o verão. Temos aí mais um dia de verão. Criançada voltou pra escola e eu queria conversar com vocês justamente sobre isso. Sobre a escolha das escolas aqui em Amsterdã. Principalmente focando aí na dúvida, uma dúvida muito comum. que é entre a escola internacional e a escola local holandesa. Então como escolher a escola, o que funciona, como procurar. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês no vídeo de hoje. Bom, se você tá nessa fase de mudança, preparando uma mudança pra fora do país, preparando uma mudança pra Holanda, saiba que uma das principais dúvidas aí das famílias com crianças é justamente em relação à escola. Eu sei porque eu trabalho com expatriados, atendo famílias e esse é um tema super frequente aí nas minhas conversas, nas minhas mentorias, consultorias e tal. Então você não está sozinha ou sozinho nesse barco, tá? É uma dúvida muito comum das famílias. Muita gente até opta por escolher, por exemplo, a casa, a cidade, o bairro onde vai morar depois de escolher a escola. Então acaba, muitas vezes a escola acaba sendo um fator determinante pra decidir aí o resto da vida da família. Claro, se a pessoa vai trabalhar em Amsterdã, as famílias acabam preferindo ficar em torno de Amsterdã e escolher uma escola por aqui. Mas é muito comum as famílias escolherem primeiro a escola e depois o bairro e a casa. E acho que uma das primeiras perguntas, né, ou dúvidas que as pessoas têm é justamente essa. A escolha entre uma escola internacional ou a escola local. Vou colocar os meus filhos numa escola que fala inglês ou vou optar pela escola holandesa. Eu já vou te adiantar que não existe nem certo e errado, tá? Não existe o melhor ou o pior, mas tudo depende aí das suas expectativas, das suas preferências, das suas necessidades e também do seu orçamento. Porque como eu vou explicar daqui a pouco, existem dois tipos de escola aqui na Holanda. Existem as escolas internacionais independentes, que são as escolas privadas, e existem aquelas escolas internacionais que são subsidiadas ou parcialmente subsidiadas pelo governo. A gente chama de semi-privada. Essas são as mais concorridas, tá? Porque se você falar em termos de valor, de anuidade, a escola que é independente, que é 100% privada, ela vai pedir um valor muito mais alto do que a escola que é subsidiada pelo governo. Quais valores a gente está falando? Depende muito da escola. Mas, de modo geral, né, vamos falar assim, uma escola privada, a anuidade vai de 15 a 25 mil euros por ano. E a escola semi-privada, aquela que é subsidiada, vai de 3 a 6, 7 mil euros por ano, tá? Só pra vocês terem uma ideia dos valores. Por criança, é isso. E esses tipos de escola, né, que eu tô falando as privadas e as semi-privadas, elas existem no país inteiro. Então, aqui em Amsterdã existe uma série de escolas, mas se você tá indo pra Roterdã, ou pra região da Aia, ali de Den Haag, também existem esses dois tipos de escola, tá? E o que eu vejo, com a minha experiência, voltando aí, não tem certo e errado, mas o que eu vejo acontecer muito é o seguinte, famílias que vêm pra cá de outros países, então, aquele expat, né, aquele expatriado que já mora, de repente, em outro país, e tá vindo pra cá, tá sendo transferido pra Holanda, ou famílias que vêm pra cá, pra cá, temporariamente, essas famílias dão preferência para as escolas internacionais. Por quê? Essas escolas, elas utilizam um currículo internacional, um programa internacional, que é reconhecido também, internacionalmente, e por outras escolas que usam o mesmo currículo. Então, caso você venha pra cá, pode ser do Brasil, ou de outro lugar, com um contrato de dois, três anos, sabendo que depois desse período, você volta pro Brasil, ou de repente pode ser aí transferido pra outro país, é uma grande vantagem colocar as crianças nessas escolas que seguem esse programa internacional, porque depois de três anos, as crianças podem ser aí facilmente transferidas pra uma escola semelhante, ou uma escola que acompanha a mesma metodologia e o mesmo currículo. Muitas escolas internacionais em inglês, porque a gente tem escolas internacionais em outros idiomas aqui também, mas escolas internacionais em inglês seguem aí o programa padronizado chamado IB, que é o International Baccalaureate, que é um programa usado aí em outras escolas no mundo inteiro, que segue o mesmo tipo de currículo. E o interessante é que mais pra frente, quando as crianças se formam e vão pra uma universidade, esse currículo também é aceito, pelo menos aqui na Europa, em várias universidades europeias. Então, isso é muito vantajoso, é acho que uma das grandes vantagens aí pra quem vem de fora e quer colocar as crianças em uma escola internacional, porque você tem essa certeza de que elas vão estar seguindo um currículo reconhecido mundialmente por outras instituições internacionais também. Fora que nessas escolas, se você optar por idioma inglês, claro, as aulas são ministradas em inglês. Eu sei que algumas escolas aqui também tem no currículo o idioma holandês, mas tudo é ministrado aí em inglês. Então, de repente, se o seu filho já frequenta uma escola bilíngue ou se você está vindo de outro país, isso pode ser bem vantajoso pra adaptação da criança. E aí vem aquela pergunta, né? Mas como encontrar essas escolas? Bom, eu vou deixar na descrição um link onde você pode ver um mapinha com todas as escolas internacionais da Holanda nesse mapa. Então, eu acho a forma mais fácil de encontrar. Eu também escrevi um artigo pro site, pro oradeamsterdã.com onde eu fiz uma listinha aí das escolas internacionais na região de Amsterdã. Se eu achar mais fácil, clica lá e dá uma olhadinha, tá? Dentro dessas escolas, você pode procurar quais são as escolas privadas, né? 100% particulares e quais delas são aquelas escolas semi-privadas. Isso tanto no mapa ou no artigo que eu escrevi pro ano de Amsterdã. E, como eu disse, aqui em Amsterdã e também no resto do país, existem escolas da comunidade internacional, que são escolas, por exemplo, em língua japonesa ou em francês, especialmente para crianças, né? Para crianças que vêm desses países e procuram aí uma integração, uma conexão com o seu país de origem. Seria legal também ter uma escola assim em português, né? Para quem vem de fora dar continuidade aí essa conexão que a gente tem com a língua materna, com a nossa língua materna, pelo menos em português e a minha língua materna, mas não tem em português. Eu sei que a Amsterdã tem a escola japonesa e tem a escola francesa também. E aí vem aquela pergunta, né? Poxa vida, eu tenho interesse, mas como é que eu faço para matricular meu filho? Muitas dessas escolas internacionais têm lista de espera. Então, o meu conselho, isso serve também para a escola local, a escola holandesa, se você tem interesse, independente de qual escola, procure contato com essas escolas o quanto antes, tá? Por quê? Pela lista de espera, pelo número de alunos, para você já começar a criar uma conexão com essa escola, de repente você consegue fazer uma... uma reunião online, consegue conversar com uma diretora ou com algum professor, um mentor, um coordenador, para você já ter um pouquinho o feeling da escola. Muitos... Muitas famílias de imigrantes, de expatriados que eu trabalho têm a oportunidade de vir para a Holanda, conhecer o país, né? De repente, visitar as escolas antes da mudança com a família. Se for o seu caso, maravilha! Ia ser perfeito poder visitar as escolas antes de trazer a família toda. Nem todo mundo consegue fazer isso, claro, para algumas famílias é inviável, além do planejamento, tem o tempo, a questão financeira, então nem para todo mundo isso é viável. Se é o seu caso, de todas as formas, entre em contato com as escolas online. Hoje em dia, tudo acontece remotamente, né? Passamos por uma pandemia, então a vida remota online segue. Entre em contato com a escola, diga que você tem interesse, conte um pouquinho sobre o seu filho e tente aí marcar uma reunião para conversar com as escolas. Tanto aqui, claro, pode fazer isso também presencialmente. E aí, para encerrar, vem aquela pergunta, eu estou me mudando, né, para a Holanda, vou morar em Amsterdã, eu preciso matricular meu filho em uma escola internacional? não, não necessariamente. Na verdade, a escolha por uma escola, se é internacional ou local, é sua, sua e da sua família. É uma decisão pessoal, que só vocês poderão aí decidir o que é o melhor para vocês. Então, é uma decisão que, como eu disse no começo desse vídeo, envolve uma questão de preferência, claro. Existe uma questão financeira, né, dependendo do orçamento da sua família. Existem famílias, né, que vêm para cá como expatriados e aí, nesse contrato, inclui aí uma certa ajuda de custo para a escola. Tem gente que não tem ajuda de custo, tem gente que vem com ajuda de custo para dois, três anos. depende muito aí do orçamento familiar. E se você, sua família, vocês vão optar por qual tipo de escola. Você vai colocar, por exemplo, na escola britânica ou vão optar por uma escola que é semi-privada, subsidiada pelo governo, enfim, depende de tudo isso. Então, depende muito da questão do gosto, né, você se encaixa com a metodologia daquela escola, só que o seu filho se encaixa naquela escola, o valor da escola se encaixa no orçamento de vocês e também há vaga ou não para as crianças naquela escola. Isso é uma questão pessoal. E para a escola holandesa também são as mesmas questões, porque apesar de ser uma escola, como é que fala, uma escola pública, o ensino aqui também é muito bom, é conhecido por ter um ensino muito bom na Europa. Então, cabe a cada família. Eu acho, assim, eu trabalhei, né, com famílias que falam, não, eu quero escola internacional por causa do idioma e eu conheço gente que fala, não, eu quero a escola local justamente pela adaptação das crianças. Então, é uma escolha muito pessoal mesmo. O que eu posso te dizer da escola holandesa, das pessoas que eu conheço, que frequento, que tem os filhos na holandesa, é que talvez, colocando as crianças na escola local, isso ajude aí a se adaptar, né, no país, a nova cultura, o idioma, fazer amigos, fazer amigos no bairro, enfim, isso acaba ajudando na adaptação da criança no país. Bom, os meus filhos estudam na escola local, estudam na escola pública holandesa, sempre estudaram, mas meus filhos nasceram aqui em Amsterdão, os três, então, foi uma coisa muito natural, uma escolha muito natural para a gente colocá-los aí, os três, na escola local. Nunca, acho que nunca nem passou na nossa cabeça, pelo menos, quando eles, os dois mais novos estão ainda na base school, que é o ensino primário aqui, a mais velha já está no ensino médio, mas, principalmente, para a escola primária, a gente nunca cogitou a escola internacional, porque para a gente não parecia lógico. Talvez, um dia, eu me mudar de país, não está nos nossos planos, quem sabe, eu buscaria uma escola internacional. É isso, eu espero que eu tenha esclarecido, ajudado, se não esclarecer, mas, ajudado um pouquinho nessa sua decisão, não é uma decisão fácil, varia muito de criança para criança, de família para família, eu vou deixar na descrição o link do artigo que eu escrevi para o anodeamistd.com, lá tem mais detalhes, tem os links de todas as escolas, tem o link do mapinha com todas as escolas, veja com calma, pesquise com calma, se precisar de ajuda, entre em contato comigo também, posso te ajudar nessa escolha, mas é uma coisa que leva tempo e tem aí uma consequência, lógico, muito grande para as crianças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigada por assistir e até o próximo. Doi, doi!